Fala aí moçada, tá tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez pra gente falar de Grêmio nessa véspera de confronto contra o Caxias e o problema que Renato ganhou de última hora pra esse confronto Vamos falar sobre isso? Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações Terminando o vídeo, já sabe, passa lá na kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito Moçada, amanhã o Grêmio decide a vaga pra final do Campeonato Gaúcho, tem a vantagem, joga pelo empate contra o Caxias Mais de 35 mil torcedores são aguardados na arena, mas o Renato parece que ganhou um problema de última hora Porque nesses últimos trabalhos o Jeromel teve um desconforto muscular Não é lesão, é um desconforto, mas é algo que coloca nesse momento o Jeromel como dúvida pro confronto do Grêmio Diante do Caxias. É uma situação que Jeromel e Kahneman juntos iria, ou vai se ele jogar, pro quarto jogo seguido E isso é algo que não acontece desde 2019 Desde 2019 eles não conseguem fazer uma partida juntos, fazer uma sequência de quatro jogos como dupla de zaga Lesões de cada lado, enfim, muita coisa aconteceu E isso poderia, então, o Grêmio podia bater essa marca, vamos dizer assim, nessa partida diante do Caxias Mas a informação da tarde desta segunda-feira é que o Jeromel é dúvida pro confronto em função de um desconforto muscular Bom, se ele não jogar, joga o Rodrigo Eli O Rodrigo Eli tá com moral com o Renato Na ausência do Jeromel é o Rodrigo Eli que joga A gente já falou aqui sobre a questão envolvendo o Gustavo Martins, né? Que ainda não renovou o contrato E não que ele tenha contrato encerrando, não é isso Mas o Grêmio já quer estabelecer as situações envolvendo um novo contrato pra ele Mas as partes não estão chegando a um acordo no que diz respeito ao valor que ele vai receber Então isso tá travando também, de certa maneira, o Gustavo Martins, a sequência do Gustavo Martins Ele poderia ser o substituto natural do Jeromel, caso de fato ele não possa jogar Mas, se isso acontecer, vai ser o Rodrigo Eli que vai pra zaga jogar ao lado do Jeromel Cai, aliás, ao lado do Kahneman Cai um pouco a qualidade, evidentemente Rodrigo Eli um jogador mais lento Não tem a qualidade do Jeromel, mesmo com o Jeromel já com a idade que tem Mas cai a qualidade do time do Grêmio O Vijaçante retornou pra Porto Alegre Ele jogaria hoje, lá na Rússia Mas em função de tudo que aconteceu lá na Rússia Os jogadores já voltaram, ele chegou a Porto Alegre ontem Então o Vijaçante vai jogar Ele, o Pepe e o Cristaldo montando esse meio campo Mas essa situação envolvendo o Jeromel Ela estabelece ao Grêmio uma situação Que vai forçar o Grêmio, sim, a ir ao mercado e investir na busca por um zagueiro O Grêmio quer contratar o Pedro Henrique O Grêmio quer o Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense Primeira proposta foi feita, não foi aceita As conversas seguiram E tem a janela que abre na segunda-feira da semana que vem Uma janela específica pra jogadores que atuam no futebol brasileiro E que atuaram nos campeonatos estaduais Até então, até esse momento de abertura de janela Então, o Grêmio vai tentar contratar o Pedro Henrique Talvez essa semana ainda seja uma semana de avanço Nas negociações Mas o Grêmio tem um desejo muito forte de contratar o Pedro Henrique E não é só ele, o Grêmio vai contratar também um lateral esquerdo E vai em busca também de um atacante Essas três peças o Grêmio quer pra agora A gente já falou sobre isso aqui no canal Mas não custa repetir Pra quem não acompanhou Tem três peças que o Grêmio quer pra agora Pra semana que vem Pra essa janela que abre E aí então é um zagueiro Um lateral esquerdo e um atacante Na janela lá de junho, julho No meio do ano Que é a janela forte do futebol europeu Que vai acontecer saída Alguém vai sair O Grêmio vai acabar negociando alguém O Grêmio vai querer contratar um jogador Um atacante de peso Um atacante de nome O Grêmio vai em busca desse nome É com o dinheiro que vai entrar agora Ou se já entrou na semana Ou se vai entrar agora na semana É o dinheiro da Libra E que o Grêmio vai utilizar isso pra fazer o investimento Em um atacante Que seja um atacante que seja forte Para a reta final Ou seja, do Campeonato Brasileiro Mas também da Libertadores da América O Grêmio vai fazer esse investimento Mas aí, lá na janela de meio de ano Mas voltando Falando do jogo de amanhã contra o Caxias Um Grêmio praticamente definido Fica com essa dúvida com relação ao Jeromel Terá o Kaique no gol Então é Kaique, João Pedro Jeromel ou Rodrigo Eli Kahneman e Mike Na frente deles ali O Vejaçante com o Pepe e Cristaldo E mais à frente Pavon, Gustavo Martins Aliás, Gustavo Nunes Perdão Pavon, Gustavo Nunes E Diego Costa Esse é o time do Grêmio Para enfrentar o Caxias Buscando pelo menos um empate Para garantir a classificação Para a final do Campeonato Gaúcho Valeu moçada Vamos seguir atento a tudo E trazendo os detalhes aqui para vocês Então Te inscreve aqui no canal Deixa o like aqui no vídeo E ativa as notificações Obrigado pela companhia E até o próximo vídeo E ativa as notificações 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 Obrigado.